Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui respondendo as perguntas da comunidade e a pergunta que eu vou responder agora é da Aline Souza. Qual a porcentagem atual dos produtos do comércio? A porcentagem muda de acordo com o tipo de mercadoria? Cosméticos, alimentos, frios? Manda um beijo pra mim. Então, beijão Aline Souza, tá? E nós vamos fazer esse vídeo de como fazer a porcentagem, né? Eu tenho, aliás, eu tenho três vídeos já no canal. Gente, tem muitas perguntas repetidas, né? Eu vou procurar os vídeos e não é certeza botar aqui abaixo agora, mas quando eu tiver um tempinho eu vou linkar os vídeos aqui abaixo porque eu estou fazendo o vídeo e enviando pra vocês, excluindo e gravando o outro pra poder liberar a memória do smartphone, tá? Então, a porcentagem muda sim, amor. Eu tenho produtos aqui que eu chego a ganhar 60%. Tenho produtos que eu ganho 20%, tem produtos que eu ganho 15% e tem produtos que eu ganho 30%, 40%, vai depender 25%. Vai depender muito do produto. Então, eu vou convidar vocês pra ir ali pra minha calculadora, que eu vou fazer a continha pra vocês, tá? Bora lá pra calculadora e eu escolhi esses produtos aqui pra mim fazer as contas com vocês, tá? Então, aqui, gente, nessa nota tem o Italac, né? Só que aqui eu vou ter pirar aqui só pra vocês saberem que é o chocolatezinho, tá? De 200ml, só que é o Italac. Esse daqui é outra marca, mas sai o mesmo preço. Ó, bebida lacta. Deixa eu focar aqui pra vocês. Bebida lacta, é, de chocolate Italac, 24, ó, de 200ml. Então, veio com 24, saiu por 17,72, ó. 17,72, 17,72. Dividido por 24, igual 73 centavos, mais 30%, 95 centavos, eu arredondo pra 1 real. Então, arredondo pra 1 real, o carro de som passou. Agora, a gente vai pro leite condensado, ó, deixa eu focar de novo. Leite condensado Italac, 395 gramas, que é este daqui. Eu vendo a 4,25, olha. Então, ele, ele tá, ó, como ele foca, 4,25 eu vendo. Então, ele saiu por 84, bem aqui, e 87, tá? Então, a gente vem pra cá, 84 e 87, dividido por 24, igual 3,53, mais 20%, aqui eu botei 20%. Então, 4 e 24, eu vendo de 4 e 25. Então, a gente vai agora, né, então aqui eu botei 20%, é, no Nescauzinho eu botei 30. Vou você ver como que varia o preço. Agora, a gente vai aqui pro leite desnatado, tá? O leite líquido desnatado. Tá bem aqui ele, ó, leite desnatado, tá? Com tampo 1 litro. Ok. Ele saiu a 39,46, ó, 39,46. Ele vem com 12, então, 39,46, 39,46, dividido por 12, igual 3,28, mais, bora ver, 3,28, vou decorar. Então, 30%, ó, 4,27. Então, ele, eu já vendo a 4,50, tá? Então, vamos supor que eu tô lucrando, é, bora ver, 35%, tá? 3,28, né, gente, que saiu. Mais 35%, ó, 4,42, tá? Então, eu tô lucrando mais de, eu tô lucrando quase 40% nele, ó, 3,28, mais 40%, ó, menos de 40% e mais 35%. Essa é uma base pra gente ter, tá, gente, pra você ver como que vareia. Aqui a gente tem um produto de mais de 35%, um produto com 20% e outro produto com 30%, né, que a gente viu, viu aqui, 3 produtos, tá bom? Certo? Então, vocês tiveram noção de como que a gente fez as continhas, né, das contas. Espero que vocês tenham entendido. E, gente, a gente, uma dica que eu sempre dou é que você tem que se colocar no lugar do cliente. Ah, será que se eu fosse comprar isso, estaria caro, estaria barato? O que eu acharia do preço? Essa é a maior técnica que eu tenho. Eu não pesquiso em outros supermercados, não. O preço que eu compro, eu boto minha porcentagem. Dependendo da saída do produto, eu diminuo ou aumento a porcentagem. E, assim, vai muito pela noção, questão de consciência, né? Agora, tem produtos que a gente compra na promoção que a gente chega a ganhar até metade, né? Por exemplo, quem comprou na Black Friday, é muito barato, coisa está ganhando metade agora. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou continuar respondendo as outras perguntas. E beijão e tchau, tchau.